E aí gente, quero avisar que eu não voltei com a minha voz, esse aqui é o segundo vídeo do dia pra garantir que eu não tenho problema com monetização Novo estilo de vídeo pra vocês, tirinhas de Minecraft, eu espero que você goste desse vídeo É uma coisa nova, testa pra vocês gostam, se vocês gostaram deixa aqui nos comentários Mas enfim, podem ir para os memes Para os memes não, para as tirinhas Eu sou o cara mais cruel desse mundo Só se for depois de mim Eu queimo os animais vistos para pegar a carne deles assada Fique longe daquele cara Lembre-se de sempre estarem hidratados, crianças Finalmente construí minha casa no Minecraft Finalmente posso dormir em paz, livre daqueles monstros Mas o que? Que tipo de broxaria é essa? Minha nossa, esse lugar é tão lindo E eu posso fazer o que eu quiser Cinco minutos depois Pronto, finalmente terminei a maior e mais magnífica casa já feita no Minecraft Agora só falta mobiliar Porcaria E aí, você está dormindo? Sim, agora cala a boca Você não pode dormir agora Há monstros por perto Davi, por que você está com essa abóbora na cabeça? Vou dar um susto no Vinícius Bu! Ah, e aí véi, quem é você? Aff, que saco Achei que ia tomar um susto O que nós somos? Mobis E o que nós queremos? Matar o jogador E quando queremos? Quando eles estiverem com diamantes Está na hora de ir Eu fui uma boa construção? Não, você foi a melhor Oh, esse carinha é muito fofo Nós podemos adotá-lo? Hã? Explode logo, cristal inútil Ah, posso tentar de novo? Isso não é incrível, Alex? Apenas aprecia a maravilhosa vista Eu acho que você tem uma boa ideia morando perto da costa Assim não é como monstros te atirarem aqui Ih, lascou Cadê o Larry? Ele deve nos encontrar aqui Ei, pessoal, desculpa o atraso Eu gastei a noite toda fazendo essa fantasia para o Halloween de hoje Alex, olha meu novo tridente Agora olha meu leal tridente voltando pra minha ma... Acabou, meu grande inimigo A minha armadura de netherite está encantada Não há nada que você possa fazer Grande bafo do dragão Antes de começar os memes Eu quero apresentar pra vocês o aplicativo UniTV Que é um aplicativo perfeito pra você assistir filmes e séries e animes A UniTV pode ser baixada por celular e TV Box E lá você encontra filmes, séries e animes E tem episódios atualizados rapidamente Mano, seu anime favorito que acabou de lançar o episódio Com certeza vai estar lá E eu uso muito a UniTV Então você está perdendo tempo em não usar também O link está aqui na descrição e nos comentários fixados Mas bom, pode ir para os memes Como você sempre soube, nós piglets temos uma grande apreciação por ouro A verdade porque amamos tanto ouro é porque nós incorporamos na nossa comida Isso foi um erro Sério cara, um escudo? De novo com isso? De novo não Malditos escudos Doces ou travessuras? Ah, como vocês são adoráveis Aqui crianças, um pouco de ensopado caseiro de verdade Ei Sheldon, quer ver o passo do porco? De novo? Você não acha que está ficando cansativo? Não, mas eu respeito sua opinião Tenho só mais uma pergunta Você tem certeza de que sabe voar? Se o dragão pode voar, eu também posso, certo? Sim, mas... Está vendo? Não parece ser tão difícil Uh, bem-vindo a nossa casa Aqui é meu quarto As paredes estão um pouco rachadas, mas... A parede acabou de cair? Você pode cuidar do ovo? Com certeza Esse Caim está seguro comigo O que você está fazendo? Estou soltando pipa Soltando pi... Eu acho que ela percebeu ainda Matei sete pessoas Matei um dog no mine Alguém me tira daqui Esse cara é um monstro Querida, cheguei Querida? Ei, Steve Dá uma olhada em todos os materiais que eu coletei Uau, isso é impressionante O que você vai construir com tudo isso? Absolutamente nada Ah... O quê? Construir é muito difícil E aí O quê? Obrigado.